A situação de pandemia que nós nos encontramos ainda, ela dificulta principalmente aqui as nossas ações, as nossas atividades. É contento, digamos assim, porque nós estamos num processo aí de aulas não presenciais, encaminhando aí para os nossos alunos essas aulas remotas, com dificuldade, em função do acesso à internet. E assim, de forma geral, a gente vê com muita preocupação, porque eu penso que não é o momento ainda, claro, de a gente pensar num sistema nem híbrido ainda para as nossas escolas. Nosso estado está aí numa crescente em relação aos infectados pela Covid-19. Então eu fico muito preocupado, entretanto, apreensivo, não sabemos qual será esse momento do retorno ainda, mas parece que caminha para um possível retorno. E esse retorno nos preocupa. O que nós estamos aqui, enquanto gestor, fazendo pela escola é justamente buscando adequá-la, né, da melhor forma possível, para que, à medida que esse retorno for chamado, a gente poder minimamente, pelo menos, estar atendendo aí o nosso aluno. Acontece o seguinte, a notícia mais recente é que Varja Grande voltou à aula presencial, presencial, nesses dias de semana. Aí, o aumento de mortes em 24 horas, apenas 40 mortes no estado de Mato Grosso, as voltaram a fechar e não mais ter aula presencial em algumas escolas, em Varja Grande e Cuiabá. A proliferação é muito grande, isso pode afetar também o interior? Olha, eu penso que, na verdade, eles vão nos dar, né, essa autonomia. Eu penso que, né, vai chegar ao ponto de eles darem essa autonomia. E, acaso, esse movimento, ele venha de forma direta, né, digamos assim, da Seduc para a escola, já determinado, fica difícil a gente não acatar. Mas nós temos a comunidade, nós temos as autoridades, né, locais, no sentido de preocupação, né, com a crescente que nós temos aí da pandemia, do aumento de mortes, enfim. Eu acho que aí é o momento de se mobilizar, né. É possível, na última reunião que nós tivemos aí com a Secretaria Estadual de Educação, para retorno das aulas, nós ouvimos, e foi decretado, inclusive, lá pelo nosso secretário, que não retornaríamos, né, ou que se retornasse, seria todas de uma vez. E, infelizmente, é uma situação que a gente fica aí apreensivo, né, porque, afinal de contas, nós não sabemos como virá, ou de que forma que vai vir esse tipo de situação. O caminho a tomar fica indeciso. Agora, a pergunta que se faz é a seguinte, aqui, na sua escola, da qual o senhor é titular da direção, é, como está funcionando aqui dentro, fora essa online, aqui, como é que está? As aulas foram divididas, como é que fica essa história? Professores, é o mesmo número, como é que ficou? Não, é, nós fizemos todo aqui um planejamento, toda uma organização para esse, volta às aulas, né, mesmo que de forma remota. Nós temos aí alguns ambientes, é, onde o professor está trabalhando, está ministrando as suas aulas, devidamente adequado, com álcool em gel, álcool 70, né, com limpeza constante, aí, dos utensílios e assim por diante. E, além dessa questão, a questão da oratividade, que o professor precisa cumprir e tal, a gente está distribuindo esse professorado, né, para que a gente tenha o mínimo de profissional por espaço, é, 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 utilizado na escola. Agora, nós sabemos que a questão da estrutura, né, ela, ela precisa estar a contento, mas nem sempre ela é 100%. A gente já vem trabalhando aqui, internamente, para, é, pensando, melhor dizendo, nesse, nesse possível retorno, é, não sabemos precisar quando. Mas aí, essa distribuição é justamente para que a gente consiga, a, a, dar sequência, né, nas atividades pedagógicas que são necessárias para os nossos alunos, e, também, é, que a gente consiga atender, aí, as exigências, né, da, da, das, da vigilância sanitária, enfim, das entidades, é, de saúde, para que nós possamos continuar trabalhando. Uma pergunta também que se faz e até muita gente fica, assim, pensando. É, nem todo mundo, como o senhor falou, tem acesso à internet. A internet já não é de boa qualidade na cidade. Como é que é feita essa, é, uma turma, é, feito o Rudige para vir, é presencial, depois vai para, para, para online, existe isso? Como é que foi o critério? Quem vai para online, quem vem para a sala, como é que é? Não, é, nós estamos trabalhando com dois, pelo menos dois tipos de alunos, né? É o aluno que tem o acesso à internet e que consegue acompanhar as aulas que os professores estão ministrando, principalmente, via grupos de WhatsApp, né, é, onde esse grupo é maior ainda do que aqueles que precisam das apostilas impressas, né, que é o grupo dos que não têm acesso. Agora, ah, esse procedimento é um procedimento que vem acontecendo no Estado inteiro. Nós temos aí algumas, é, é, tecnologias que foram, é, disponibilizadas, algumas, algumas ferramentas, melhor dizendo, tecnológicas, como, por exemplo, a plataforma, é, Google Classroom, que nós estamos em processo de, de, de implantação e utilização pelos nossos alunos, mas, como o senhor colocou, é uma preocupação, porque, para os alunos que têm acesso, né, e a gente sabe que o maior problema que nós estamos enfrentando é a nível de Brasil, inclusive, né, só de, 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 de Mato Grosso ou de Itiquira para a, 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 a lida do professor com o aluno é a falta de acesso à internet, né? Agora, além da internet, é por isso que eu estou explorando um pouco dessas perguntas aí, porque é que o povo queria saber, é, como é que fica, é o mesmo aproveitamento que o aluno tem online e presencial, como é que o senhor qualifica ali isso daí? Olha, é uma pergunta capciosa, digamos assim, né, mas, é, eu vejo da seguinte maneira, é, se nós trabalharmos a ideia de aproveitamento, eu vou dizer que ele é relativo, ele é relativo por quê? Porque nós temos alunos que conseguem acompanhar plenamente, até supera, é, as expectativas, né, do professor, da escola como um todo, temos aquele grupo de alunos intermediário, aquele que, é, vai de acordo com a possibilidade, né, e temos o grupo de alunos que realmente ele, ele está com muita dificuldade, não só apenas por conta da dificuldade do acesso, ou, é, é, da necessidade que ele encontra de, de estudar através do material impresso, mas, o que que eu quero colocar? O aproveitamento, ele tem uma certa qualificação, é, de vários aspectos, né, eu diria que, na escola estadual do Aquino Corrêa, nós temos um aproveitamento, digamos assim, considerável, né, entretanto, com questões de preocupação pontuais, que já são referentes a dificuldades a, é, que o aluno já traz consigo, né, dentro do seu processo de formação, que, às vezes, ela está ligada à questão até mesmo da leitura, interpretação, da escrita, a, do domínio aí, das quatro operações matemáticas, enfim, são, é, é, questões que dificultam esse processo e que acaba não fazendo com que nós tenhamos um aproveitamento 100%, ou melhor, um aproveitamento muito melhor, né, do que o que nós temos. Agora, é, para a comunidade, a gente coloca da seguinte forma, que, é, é, o pai precisa participar desse momento, ele precisa estar presente, né, do filho, ele precisa cobrar disciplina, ele precisa acompanhar, ele precisa incentivar, ele precisa ser parceiro da escola, né, para que nós possamos ter um aproveitamento mais amplo. entretanto, nós também sabemos da dificuldade do pai, né, da própria família, porque ele precisa trabalhar, ele precisa buscar o sustento, ou porque ele também tem as limitações intelectuais, né, de uma outra, às vezes, situação da vida que não, não, não deu oportunidade para ele, né, continuar os estudos e assim por diante. Entretanto, assim, é, fazendo um, um, um análise mais, mais ampla, eu penso que nós estamos tendo um aproveitamento positivo, né, nós estamos cobrando os professores, né, para que eles se empenhem, e, e assim, dentro das possibilidades, a gente acho que está tendo um, um, um retorno satisfatório. Bom, dentro do, dentro desse, desse período em que essas aulas estão sendo ministradas, e que voltou à atividade, e funcionários e tudo mais, é, surgiu por ventura, pelo menos, algum, alguma, alguma suspeita de algum caso, não? Olha, é, aqui na nossa escola, nós não temos, desse período para cá, é, não temos nenhum dos profissionais, é, acometido, né, ou com suspeita, ah, de ter sido infectado aí pela, 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 pela Covid-19, né. Agora, tudo isso, eu penso que é graças ao, ao, a conscientização que a gente busca, é, aos protocolos que a gente também, é, pede que seja seguido, que a gente cobra para que seja seguido aqui na escola, né, e, e assim, num momento de dificuldade, porque a gente sabe que o professor, ele não está só na escola o tempo todo, ele está em casa, ele está, é, em contato com amigos, ele está em contato com familiares, né, que a gente não vive isolado, mas, entretanto, assim, a gente está, graças a Deus, conseguindo administrar o procedimento tranquilamente, e sem maiores dificuldades, né, em função da, da pandemia, né, internamente, falando, né, na escola. Agora, é, claro que isso precisa manter, né, precisa continuar.